Desde o Mensalão, Patrick, tem sido praxe no próprio Supremo acolher primeiro denúncias e depois condenar as pessoas por corrupção sem a necessidade de se mostrar uma contrapartida na sua atividade parlamentar. Foi assim com vários dos parlamentares condenados no Mensalão, foi assim com o João Paulo Cunha, foi assim com o Genuíno, foi assim com o José Dirceu. O sujeito, anos depois, e depois da Lava Jato, e depois de um impeachment de uma presidente da República, e depois de tudo que se viu, passa a mão no telefone e se põe a falar com o Joesley Batista. Sobre o quê? Sobre um suposto empréstimo de dois milhões de reais em grana viva, pra quê? Pra se contrapor a uma outra denúncia que ele tinha da Lava Jato, fruto da delação do senador Del Cidio Amaral. Essa sim, mais grave. Então, pra se furtar a uma investigação por algo menos grave, ele vai lá e enfia os dois pés na jaca, pede dinheiro vivo, milhões, não estou falando de peteca, milhões, pra um empresário investigado, ouve esse mesmo empresário pedir a nomeação de alguém pra Vale, por interesses escusos desse empresário, dá um ok pra isso, dá um joinha, envolve a irmã, envolve um outro parente que ele manda ir lá buscar a grana viva. Eu não acho isso aceitável, eu não acho isso, eu acho que isso sim denigre a atividade política. Porque um cara que quase foi presidente da República não pode se dar essa chinelagem. Isso é chinelagem, isso é coisa de bandidinho, isso é coisa de quem está acostumado a pedir grana pra amigo empresário em boteco. Não é pra alguém que quer ser presidente de um país, gente, não dá. E eu acho que se o Ministério Público e a Justiça deixam correr solto um negócio como esse, vai valer tudo. É claro que vai valer tudo. O sujeito vai poder pedir pra empresário investigado bancar a defesa dele, e aí depois ele presta um favorzinho ali na frente, ou esses dois milhões e eu ficar como? Não vejo como o Supremo pudesse dar hoje uma outra resposta que não fosse essa. Eu concordo, e eu acho um exagero, quando se diz que quando ele fala que o Fred, antes de fazer uma delação a gente mata, ele fez alguma ameaça, isso é bobagem. Lógico que isso era uma voltade, era uma brincadeira. Mas o resto é muito sério, o dinheiro de fato existiu, foi entregue. Tem gravação, tem vídeo, tem áudio. É um senador da República, gente, é um senador da República. E alguém que era presidente de um dos principais partidos naquele momento, indicava ministro, o Aécio Neves indicava ministro. Poucos dias antes ele tinha estado no Jaburu falando com o Temer, que também recebeu o Joesley. A justiça não tem que investigar se havia um conluio entre todas essas pessoas para sim obstruir investigação, para sim cometer corrupção, para sim estancar a sangria. Eu acho que é uma narrativa que tem de ser investigada.